Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o visitante ilustre, o Diego Migoto. O Diego é dono do Café Conceito, e a gente trouxe ele pra falar aí dessas expansões, trocar um pouquinho de experiência aí com esse cara que é super empreendedor. O Diego chegou até mim, já tinha me conhecido de uma palestra que eu tinha feito aqui em Tabaté, quando foi? No início do ano, né? Foi no início do ano, e ele conhece uma pessoa que trabalha aqui comigo, que é o Rodolfo Lelis, e acabou coincidindo aí tanto tempo dele, né? Obrigado, Diego, pela sua disponibilidade em vir trocar com a gente. Eu que agradeço, Giovandro, porque pra mim é um prazer falar de negócio de uma forma geral, pra quem tá começando ou pra quem já tem um negócio. Legal, o Diego tem o Café Conceito aqui em Tabaté, que é um café, né? E tem um conceito aí também por trás que o Diego vai explicar pra gente. Eu sou cliente do Diego, já fui nos cafés dele. O café primeiro lá é na frente do meu dentista, então a gente já acaba indo lá de vez em quando. E agora, né, o segundo negócio, não sei se é o segundo ou esse outro que você abriu próximo aqui ao Iopex, na verdade, né? Tá mais próximo do meu escritório lá do que da indústria da música aqui. Também viramos cliente lá, gostamos muito do trabalho de vocês, do atendimento e dos produtos também, obviamente. Maravilha. E eu trouxe o Diego pra falar um pouquinho aí do empreendedorismo, da experiência dele, né? De como é que tem sido pra ele essa... a vida de empresário, né? De vida de empreendedor. E eu gostaria de começar te perguntando, pra gente iniciar esse bate-papo, Diego, um pouquinho sobre você. Fala aí como é que é a sua história, de onde você vem. Você é daqui de Tabaté mesmo? Eu sou de Tremembé. A minha história é um pouco curiosa, né? Mas hoje eu me sinto mais à vontade pra falar disso. Por muito tempo foi um motivo de... não vou tocar nesse assunto, vou falar só a partir de tal ponto, né? Vou resumir de uma forma bem prática. Eu estudei a vida inteira em escola pública e isso nunca foi um arrependimento pra mim. Porém, os meus colegas, eu nunca tive aquela pessoa que me puxava pra cima. Eu não tinha parâmetro, eu não tinha referências. Então, era sempre aquela coisa mediana. Me formei ali no ensino médio e fui fazer um cursinho pra vestibular que eu queria passar numa faculdade pública, né? Tinha interesse já nessa época em algum curso específico, não? Sim. Ou era direito ou era jornalismo, dois caminhos bem distintos, mas era o que eu gostaria. Eu brincava com os meus pais que eu ia trabalhar de terno, não sabia como, né? Apresentando um jornal ou numa audiência. Mas, enfim, não segui por esse caminho. Eu fiz a faculdade, mas não segui por esse caminho. No cursinho eu vi que eu... ali atrás eu deveria ter alguém pra me puxar. Que eu vi que eu tava atrás de todo mundo. E apliquei bastante. Consegui passar numa lista de espera. Não fiz a faculdade pública e fiz aqui a particular mesmo. Enfim, foi aí que deu o start na minha vida de relacionamento. Que eu acho que foi o que me trouxe até aqui e é o que faz eu estar aqui hoje com você. O relacionamento para os negócios é muito importante na vida do empreendedor. Eu acho que hoje a minha função principal na empresa é fazer relacionamentos. Mas, enfim, voltando lá à história. Eu, enfim, fui lá, fiz a faculdade de jornalismo. Comecei a fotografar. Eu sou fotógrafo profissional há 11 anos. Isso é uma parte curiosa, né? Um fotógrafo que abriu uma cafeteria. Hoje eu sou um empreendedor de cafeteria que fotografa. Estou deixando a minha profissão principal para tocar esse negócio com todo amor e carinho. E aí eu fiz muito relacionamento nesse tempo. Fotografei muitas pessoas. Fotografei no mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de ir para a Europa, de ir para a Ásia, de ir para a América do Norte. Viajei muito. É, eu conheci alguns trabalhos seus. Com o meu trabalho e isso me deixa muito feliz, né? Mas antes da faculdade, ali com 12 anos, eu comecei a vender pamonha na rua, de bicicleta, uma caixinha de isopor ali atrás. E essa é a parte que eu não contava para ninguém. Dos 12 aos 18 anos, eu acho que eu ganhei mais dinheiro do que hoje, do que trabalhando hoje duro. Porque naquela época eu não gastava, eu só guardava. Então eu ganhei muito. O custo não era tão alto, né? Exato. Tinha mais receita do que... E os meus pais produziam milho, né? Meu pai tem um sítio que fazia... Ele planta milho até hoje, né? Meu pai tem 80 anos e trabalha todos os dias. E essa é a minha maior referência de acordar 5 horas da manhã e dormir 8 horas da noite. E fazer isso de domingo a domingo. E eu aprendi tudo isso dentro de casa e eu acho que essa é a minha maior referência de trabalho, né? Trabalho duro vai te levar onde você quer. E aí, enfim, trabalhava, vendia pamonha. Eu vendia 50, 70, 100 pamonhas por dia. Só dependia de mim a quantidade de pamonhas que eu gostaria de vender e a distância que eu precisaria percorrer. E eu não saía gritando na rua, pamonha, pamonha. Eu ia na casa de fulano que me indicava ciclano. Ah, minha cunhada também gosta. Tá tendo uma festa lá. Já vendia 20, 30. Parava numa obra. Então foram pequenas coisinhas que eu fui aprendendo durante a vida e aquilo ficou no subconsciente. Mas lembrando, eu nunca tive alguém como referência para aquilo. Eu era a minha própria referência até esse momento. Enfim, entrei na faculdade, fiz relacionamento, fotografei, fotografei. E aí chegando no ponto que eu estou hoje. 11 anos de fotografia e eu vou fazer uma analogia simples aqui. A fotografia é muito autônoma, né? Sim. Então se eu quebrar um dedo, o dedo que eu clico a câmera ou mais grave um braço ou uma perna, eu não consigo executar o meu trabalho. E eu trabalhava com o meu nome. Eu era o Diego Migoto Fotógrafo. Se uma noiva me contratava para fotografar o casamento dela, vamos ser bem extremistas aqui lá na Europa, como já aconteceu, e eu quebrasse o braço uma semana antes, como eu iria? E isso me preocupava também do ponto de vista financeiro. Como eu iria aposentar? Eu gostaria de aposentar. Eu gostaria de criar uma empresa, criar alguma coisa que rodasse sem eu estar dentro dela necessariamente operando. Full time, vamos chamar assim. Exato. Eu vivo a minha empresa hoje, mas eu não opero ela full time, né? Então, a paixão pelo café foi desde sempre. Porém, eu tinha aquela coisa da pamonha. Eu fiz uma introspecção há dois anos atrás. O que eu posso fazer que está na minha essência? Eu domino. Eu conheço esse mundo e posso criar em cima disso. Eu queria fazer uma pamonharia dentro da cidade para trazer aquilo que você consome com qualidade na roça, mas acessível na cidade. Estudando, estudando, montei, contratei arquiteto, achei o ponto comercial, fiz o projetinho, estava pronto para começar a obra. Numa reunião com amigos, tinha empresário, tinha publicitário, bebendo cerveja e comendo uma pizza. Eles falaram, Diego, e como é que vai ser sua pamonharia? Ah, vai ser assim, assim, assim. E o café, qual que vai ser? Eu falei, café. Aí eu comecei a estudar o café porque eu queria oferecer um café de qualidade. É muito bom comer um bolo de milho com um café bom. Estudando café, estudando café, estudando café, aí deu o start. Não vai ser uma pamonharia, vai ser uma cafeteria que vende produtos de milho. E aí eu comecei a estudar mais, estudar mais, mudei todo o layout da loja. Falei, olha, tira todo esse verde e amarelo aí, põe preto, cobre, madeira e branco. E vamos montar uma identidade visual em cima disso. Para o café. Para o café, e aí na primeira semana que eu abri, eu já abri vendendo produtos de milho, mas vi que aquele não era o forte. O forte era realmente o café e os produtos de milho ficavam ali e não saíam. Saíam, mas perdia diariamente. E aí eu tirei os produtos de milho, hoje eu não vendo absolutamente nada de milho. E tive muito sucesso, estou tendo muito sucesso na minha escolha de ser uma cafeteria especializada e não uma pamonharia especializada. É, acontece, né? É o que o modelo de negócio vai te direcionando. E aí que está, quando alguém vai abrir o primeiro negócio, às vezes ele está tão focado naquela ideia que ele não vê o mercado mudando, a onda vindo e ele não pegando aquela onda boa. É verdade. E eu acho que esse é o primeiro lance do empreendedor, é o cara saber surfar a onda certa, surfar a onda que está a favor dele. E aí a gente teve essa sagacidade. E fazer as trocas, né? Porque por mais que a gente tenha um sonho, vai ser a pamonharia, às vezes a gente fica trelado àquele troço ali e acha que não pode mudar. Não, tem que mudar, cara. Exato, exato. Então pode ser apegado ao seu modelo. É o cliente que paga a conta, não sou eu, né? Exatamente, exatamente. E aí eu tenho uma sócia nisso que fundou a loja comigo e a gente teve essa percepção muito rápida de vamos mudar, né? A primeira foi lá, né? Foi lá, exato. Uma loja pequena de 75 metros quadrados. Como é que chama ali a rua no... É Visconde do Rio Branco, né? Visconde do Rio Branco, né? Fica bem na região central. Não iria ser a princípio ali. Ali são dois pontos comerciais unidos, que lá no comecinho a gente pensou, nossa, mas vai juntar dois pontinhos, o aluguel já vai ser mais caro e o outro era para ser mil reais. O viagem já está pequeno, né? Exato, agora já ficou pequeno. E aí nessa coisa de estar pequeno, estar pequeno, eu nunca vi isso na minha vida, um estabelecimento de comida no centro da cidade, que não é um restaurante por quilo ter fila, para as pessoas sentarem e pedirem o cardápio para consumirem um alimento. E isso aconteceu na minha lágrima. É o que acontece, sei lá, no Outback, no Starbucks, eu adoro também. Que são fenômenos, né? Mas principalmente americanos, que já tem uma marca, já tem uma identidade, no caso do Outback é australiano, mas já tem uma identidade e tem tempo de mercado. Eu abri com dois meses, já tinha fila. Eu comecei eu, a minha até então namorada na época, e mais uma auxiliar para a gente se revezar durante o dia. No segundo dia já contratamos o quarto. Na outra semana contratamos a quinta pessoa para nos auxiliar, porque não estava dando conta. Hoje você está com o seu time completo? Hoje, se eu for pensar no meu time operacional, que vive o Café Conceito todos os dias, com sócios, totaliza 32 pessoas. Então em um ano e nove meses eu saí de dois, eu e minha sócia, para sermos hoje 32. E isso eu acho que é o meu maior propósito, o meu maior motivo de orgulho. Claro. E a maior dificuldade também. Com certeza. É gerir pessoas. Gerir pessoas, exatamente. Qualquer negócio é facinho. Gerir gente é o tema principal. É o que eu mais trato lá na mentoria. A gente fala... Eu consegui criar lá um... Agora, com o aprendizado também das necessidades das pessoas que estão crescendo, porque hoje eu tenho atendido cada vez mais... Lógico que a gente monta as turmas, mas tem muito empresário me procurando para atender individualmente. É mais caro um pouco, mas eu consigo focar também na empresa do cara. A gente molda lá o processo de mentoria, mas como esse tema pessoas é um tema muito constante, e eu não venho da área de RH, mas eu já tive 36 colaboradores. Então em cinco anos, quase seis. Eu saí também de uma pessoa, comecei minha consultoria sozinho, fui para 36. Então assim, como é que a gente consegue fazer isso de uma forma tão drástica, com pessoas qualificadas, entregando, porque não adianta ter 30 e tantas pessoas e ter uma rotatividade de 200%. Exato, exato. Não adianta nada. Aí você pode ter mil, que a sua rotatividade... Só que você não vai ter qualidade. Então como é que você consegue manter a entrega, a qualidade, a excelência, o que a gente chama dos serviços, e não é só treinamento, é um monte de coisa que a gente precisa trabalhar ali com as pessoas, mas antes tem uma coisa que eu falo que o empresário precisa trabalhar, que é processo. Não adianta nada a empresa querer investir em gente, gente, gente. Eu vejo vários colaboradores até solicitando isso, e os caras bancando o curso fora, curso de atendimento, curso de venda, curso de não sei o que, fora a parte operacional, que é servir o café, saber do bolo, saber falar do produto e tal, que aí cada empresa faz de um jeito, mas a empresa não tem processo. Então se você não tem processo, você vai ter uma dificuldade muito maior, que é uma coisa que a gente chama na mentoria de repetibilidade. As pessoas não conseguem repetir. Você atende um cliente diferente do outro, diferente do outro, diferente do outro. Vai na Disney para você ver. O cara te atende da mesma forma, 700 vezes, com nível de excelência lá em cima, e é por isso que a Disney é o que é hoje. É a principal empresa do mundo de experiência, entretenimento. E produção de conteúdo, que eu fiquei sabendo disso a semana passada. É verdade. E aí você começou, hoje você está com 30 e poucas pessoas. Como é que foi essa jornada de incrementar? Você resolveu abrir aqui quando? A empresa começou quando lá? Começou em outubro de 2017. Então não completou ainda dois anos. Achei que tivesse mais tempo, pouquinho mais tempo. Tem pouco tempo. E começou assim, começou para valer mesmo, porque a gente em dois meses fez a obra e iniciou umas operações ali em outubro de 2017. 11 de outubro de 2017, estrategicamente, porque no dia 12 é feriado nacional, e a gente falou, bom, tudo que a gente errar no dia 11, a gente fecha dia 12, não abrimos, a gente fecha dia 12, faz um balanço, vamos ver o que a gente errou para a gente acertar. Eu acho que foi um dos dias mais drásticos da minha vida esse dia 11, porque entrou mais gente do que a gente conseguiria atender. Show de bola. Ótimo, né? Mas a gente fez por onde, na verdade. Aqui já fez quantos? Uns três meses? Ali já tem quatro meses. Quatro meses. E aí o momento que eu decidi foi bem antes dele acontecer, porque é um processo para abrir uma loja bem maior, como é aquela ali, né? Que requer muitas outras coisas. Em termos de capacidade, você pode atender simultaneamente quantas pessoas lá e quantas aqui? Fazer uma continha, 33 pessoas lá, sentadas. Sentadas. E aqui eu consigo... Inclusive no balcão? É, inclusive no balcão. Então, eu consigo 33 pessoas, é pouco. E aqui na outra loja eu consigo 126 pessoas. É, tem a parte externa ali que é legal, né? Então eu tenho ali um total de um pouquinho mais de 150 pessoas, 160 mais ou menos. E eu tenho uma área externa que eu estou para abrir lá em cima com, não para operar a cafeteria, mas para fazer um happy hour com drinks de café, um atendimento mais exclusivo, mais reservado. Lá na do centro? Não, na container. Exato. E o momento que eu decidi foi quando eu não dava mais conta. Eu tinha muita reclamação, uma reclamação que eu acho que todo empresário, empreendedor que eu ouvi, é, eu tento ir na sua loja e não consigo entrar. É a quarta vez que eu venho aqui e está cheio. Reclamação boa, ótima. De fila na porta. Só que isso começou a ser um problema em determinado momento porque as pessoas não retornavam mais, queimavam o filme. Só que... E aí que está. Vamos surfar onda rápido, vamos ter a percepção do que é bom e vamos fazer rápido. Não vamos esperar apagar aquela loja. E aí entra um pouco do risco que o empreendedor tem que ter na veia. Só tem... Plano de negócio é bom, mas quando você vai dar o start no seu primeiro negócio, na minha opinião, paga para ver. Sentiu que é bom, vai, acredita, trabalha e faz acontecer. É, uma coisa é estudar, planejar, tem que fazer para que você remedie esses riscos o máximo que você conseguir. Exato. Outra coisa é ser fiel ali, ao pé da letra, algumas coisas que você tem que ajustar exatamente. Ao longo da jornada, né? E aí eu falei, vamos abrir uma loja que cabe pelo menos o dobro aqui porque a gente não dá conta e o nosso público está vindo de outro bairro, está atravessando a cidade para chegar na região central e a gente consegue dosar isso muito bem. Bem, abrimos um bom tempo depois de ter a ideia de abrir, eu acho que uns seis meses depois. Então, mais ou menos, que com dez meses de casa, ali da primeira lojinha, eu já tinha certeza que eu precisava da segunda. Fiz a segunda, confesso que eu fiquei com frio na barriga de não entrar ninguém. De novo, fui surpreendido logo no primeiro dia e ficou de 40 a 50 pessoas para fora numa casa onde cabe mais de 100 pessoas. Então, aí eu me tornava cada vez mais confiante. Hoje eu estou cada vez mais confiante. Porém, eu tenho um único problema na minha empresa hoje que é um problema muito sério pelo que eu vejo, mas como eu já empreendi várias vezes na minha vida, eu acho que essa experiência também faz com que esse problema seja minimizado, que é não ter errado ainda. hoje, com um ano e nove meses, com todo o sucesso que a gente tem, a gente não errou. Eu não considero pequenos errinhos do dia a dia erros. Eu acredito que sejam obstáculos. Não são erros do negócio. Exato. Toda empresa passa. Mas até hoje eu converso com os meus sócios. Olha, a gente tem muita sorte, é muito trabalho envolvido, é muita capacitação de cada um dos dois sócios. É você e mais dois. Exato. Na primeira loja, eu e mais um. E na segunda loja, nós temos um sócio operador, que é uma pessoa extremamente capacitada do mundo executivo. Ela era uma gestora de risco de uma multinacional. Tinha um cargo muito importante ali. E ela é muito apegada em gestão de pessoas, em processos, na padronização, na organização. E isso só nos leva mais para frente. Legal. Hoje ela é a nossa operadora da loja maior, mas em breve vai ser uma gestora de risco da rede, quem sabe. Claro, claro. Show de bola. E hoje, assim, você falando dos desafios, porque todo empresário passa nessa curva de crescimento por, sei lá, o primeiro você já falou que é gerir pessoas. Esse aprendizado do crescimento, o que tem trazido para você de experiência? Quais são os outros temas que têm sido temas importantes que têm feito você aprender outras coisas que talvez você nem... Tem coisa que a gente acaba mergulhando por ter obrigação de mergulhar, né? Exato. Porque a gente nem quer, às vezes, né? Sim. A gestão de recurso, eu acho que é muito importante a gente pensar como grande, ser pequeno e pensar como grande. Pensar sempre adiante. Vamos colocar um ano para frente. Para planejar e seguir, quando chegar lá, o que a gente vai fazer? Isso falando assim, em loco, em cada loja. O que a gente pode fazer para melhorar daqui a um ano? Como é que a gente se vê daqui a um ano? O que a gente quer oferecer de experiência para o cliente daqui a um ano? Como que a gente pode estar evoluindo sempre? E evoluindo sempre. Porque enjoa. A cidade, Itaubaté tem quanto? Ali a marca região, uns 400 mil? Contando com o Tremembele, Caçapava, um pouquinho mais. Enfim, as pessoas são as mesmas. O que a gente pode fazer para inovar? Então, isso é um desafio constante para a gente. Isso envolve questão financeira também, porque se a gente ficar secando a vaquinha todo mês, não dá certo. Então, tem que fazer todo esse planejamento do negócio por si só, mesmo sendo pequeno. Hoje, o próximo desafio vai ser abrir a terceira loja que a gente já vislumbra. Ela é maior do que a segunda que já é grande. Numa cidade que tem três vezes, quatro vezes mais o tamanho de Itaubaté, que é São José dos Campos. E a partir daí, fazer pequenas outras lojinhas. Porque a loja grande é muito legal. Ela dá visibilidade, bacana, mas a consolidação da marca acontece nas pequenas, onde a gente tem um aconchego maior com os nossos clientes, o nosso jeito de atender e que, enfim, são vários lugares. E fazer isso girar, quem sabe virar até uma franqueadora. E aí é um novo aprendizado. Provavelmente, o futuro vai ser uma franqueadora e aí vão vir novos desafios porque você se torna pai e mãe de empresário e não mais empreende por si só. Então, você tem que dar todo esse respaldo e responsabilidade muito grande. Eu, quanto empreendedor, acho que empresário, uma hora eu vou me tornar um mais completo. Hoje eu me considero empreendedor ainda que eu estou vivendo o risco, assumindo o risco, surfando ondas. O empresário, eu acho que ele já está lá no mar, está mais flat, está curtindo uma... Está curtindo o passeio dele. Eu ainda estou na adrenalina de fazer o meu próprio caminho, o meu próprio passeio. Mas você está com quantos anos? 30 anos. Está novo ainda. Com certeza. Mas eu trabalho desde os 12. Tem muita... Se for considerar o INSS, já está longo aí já. Exatamente. Legal. E olhando agora esse segundo passo, vamos dizer assim, você abriu lá a loja, cresceu, aqui você falou tem quantos meses? Quatro meses. Quatro meses, né? E logicamente o número de pessoas é maior e o nível de complexidade dessa cadeia logística também é maior, né? Produto, fornecedor e tal. Que é uma coisa que pega, né? Para quem mexe no varejo, essa, entre aspas, dor de cabeça, esse desafio aí de ter bons fornecedores, né? Sim. Na sequência que a gente chama, nem just in time, é just in sequence, né? Sim. Você quer montar coisas ali de acordo com o seu cardápio. Exato. Que você tem que pensar como uma automobilística no fim das coisas, nas contas, né? Porque você tem uma sequência de cardápio para fazer, tem muito restaurante, não sei se é o seu caso lá, que tem dias específicos com produtos específicos. Muita gente, eu tenho clientes que servem produtos que não são todos os dias o mesmo produto. Então, você tem uma sequência de fornecimento para ser feito. Se ela é quebrada, você tem que ter um rebolation ali fenomenal, né? Esse não é o nosso caso porque a gente sabia que ia ser uma dor. A primeira loja, ela não tem estrutura de bastidores, não tem uma cozinha, não tem uma salinha, não tem nada. É como se fosse uma loja de shopping, basicamente uma loja de shopping que você está vendo é o que é, não tem estoque, não tem absolutamente nada. A gente armazena tudo em armários e tem... Não tem área física, né? Não, tem reposição diária duas vezes por dia a gente faz reposição de alimentos na loja, as duas lojas são assim. Estoca em algum outro lugar, você deve ter algum local aí. E aí, o que a gente pensou em relação a essa dor? Que foi logo no comecinho, a gente tinha muita mancada com o fornecedor de salgados, né? A gente nunca trabalhou com fritura, mas uma esfirra, uma empada, por exemplo. Não tinha padrão, um dia entregava uma hora, outro dia outra, a gente abria a loja, abria sem os produtos. Sem empada, chegava atrasado. O que podemos fazer? Já tínhamos uma cozinha externa que produzia para a gente alguns doces. A gente, quando foi para a segunda loja, para montar a segunda loja, não foi ser só a loja, o interesse ali. Era fazer também uma logística funcional. Nós pegamos uma casa, transformamos ela na nossa cozinha central, onde ela faz distribuição para as duas lojas diariamente. Hoje você tem uma produção, né? Eu tenho uma produção, exato. Então você tem um local produtivo que te abastece. Um fornecedor exclusivo do Café Conceito, ele só trabalha com a gente e a gente também ajuda nessa gestão da produção. Exato. Então a gente tem a nossa qualidade, os nossos produtos, os nossos padrões e não temos mais a mancada do fornecedor dia sim, dia não, hora sim, hora não. E a gente consegue ajustar. Ah, está com um probleminha em algum produto? Ajusta na hora. Já com o rica. É mais rápido, né? O nível de envolvimento, a velocidade de se acordar. A gente encurtou caminhos. Eu tenho referências hoje de empresas nacionais que para mim estão se tornando monstros aí do mercado de alimentação e crescendo muito rápido. Uma delas é o Madeiro. Eu tive a oportunidade de conversar com o Junior Dursky, que é o fundador. Hoje eles estão indo para 200 lojas em diversos modelos. Um grupo muito grande, uma empresa relativamente recente, tem aproximadamente cinco anos, assim, na pegada de expansão com 200 lojas, no Port, que é. Enfim, em Taubaté está chegando mais uma pelo visto. E ele centraliza tudo. A logística é dele. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas empreendedor não tem que ter medo de trabalho. A operacionalidade, eu falo, fui consultor há 20 anos, você tem que ter o core business na sua mão. Por mais que você não queira verticalizar, porque tem uma hora que você tem um limite da verticalização. Você não quer ter tudo para você, porque senão seu custo operacional fica muito caro. Mas você tem que ver o que é core e o que não é. Talvez a entrega não é core. Eu gosto é de fazer o produto, porque eu quero garantir a qualidade. Ok, então compra alguém que vai entregar, porque aí você mexe com isso. Você tem como... Agora, cara, não, o produto é meu. Se eu terceirizar a mão de obra e um dia esse cara me ferrar, como é que eu fico? Eu perco a excelência que é o meu produto. Exato. E nesse caminho eu comecei a procurar outras empresas que eram referência e eu conheci o Robson Shiba da rede China Inbox Gendai, que ele também é uma franqueadora que tem lá 241 pessoas, 241 lojas. 242 agora, ele abriu essa última e comecei a fazer uma mentoria particular com ele. Na verdade, a primeira etapa é um grupo de oito empresários do segmento de alimentação, pessoal de São Paulo, Brasília, pessoal muito forte. Eu era lá o único que não tinha faturado um milhão ainda na época. E aí, enfim, com aquela troca de experiências e ver um cara que fez um, começou um império na década de 90, no comecinho da década de 90 e ver o que ele é hoje de ter perdurado, isso pra mim é muito importante. Mais do que fazer uma empresa fazer com que ela dure. Sim. Então eu sempre fui atrás dessas referências e ele é o exemplo disso. Ele falou, não vou cultivar peixe para os meus restaurantes, não quero verticalizar, eu não vendo produto. Na verdade, hoje o Chainingbox se considera, pelas palavras, o Shiba uma empresa de logística, porque você vai na loja, não tem tantas pessoas quanto motoqueiros na rua entregando e pedidos. Exato. Não tem jeito. A questão dele é entrega mesmo. Aí é o modelo de negócio. Exato. Ele se estruturou para isso. Exato. E é muito legal ter esse contato com aquelas pessoas que já chegaram aonde você quer estar. Aí é uma outra dica para quem quer empreender. Antes de fazer, vai conversar com alguém que já está lá aonde você quer estar. E mais uma dica ainda é, você quer empreender? O que você quer fazer? Uma padaria? Fecha seus olhos e imagina a sua padaria daqui a cinco anos. Não consegue imaginar? Não faz uma padaria. Porque não é o que você quer para você de verdade. Então, assim, saber aonde quer chegar é muito importante e não só ir atrás do dinheiro. Mas então a gente fica despendendo energia numa coisa que eu não sei se eu quero. Ah, esse aqui eu gosto mais ou menos. Esse aqui eu estou fazendo porque, sei lá, é alguma oportunidade de agora. Aí o cara daqui a dois, três anos fecha e gastou uma... Investiu uma energia, dinheiro, tempo e um monte de coisa e não conseguiu. Tempo e energia é muito pior do que o dinheiro porque se torna um arrependimento. É, o dinheiro você ganha, o tempo você não ganha. Exato. Se torna um arrependimento depois. Pô, eu perdi tempo naquele negócio que não me trouxe nada. Só deu dor de cabeça, estresse. Aí perde relacionamento com família, aquela coisa desagradável, né? Que as pessoas acabam passando. É, legal. E se a gente fosse pensar, assim, no Diego daqui a um tempo, o que você acha que o Diego, né? Você comentou aí dessa expansão. Nem precisa falar em números, nem contar nada assim seu porque são coisas do seu negócio aí. Nem é bom falar muito, né? Mas, assim, como é que você vê o Diego falando da parte do empreendedor e do empresário? Você quer ir nessa linha? Você quer se tornar um empresário do café, vamos chamar assim? Ou do varejo do café, né? É, uma outra coisa que eu aprendi com o próprio Shiba. Gosto de repetir porque são ensinamentos que eu acho que tem que ser passados adiante. E ele falou, ó, Diego, nessa caminhada aí desde 1992 com o Chining Box, eu já tive, principalmente no começo da década de 90, quando eu comecei realmente a ganhar dinheiro, todo mundo queria ser meu sócio porque eu fazia as coisas, as coisas davam certo, todo mundo queria ser meu sócio, né? E eu tirei muita vantagem disso naquele momento, só que eu errei em não ter foco. Eu tive 11 empresas paralelas, todas do ramo de alimentação, e aí eu perdi o foco. E hoje eu vejo o Diego daqui pra frente, o Diego empresário do café, sim. O café... Eu não consigo mais me ver sem café, assim como quando eu iniciei a fotografia eu não me via mais como fotógrafo. Eu acho que hoje eu tô colocando uma pedra no meu caminho de fotógrafo feliz e orgulhoso do que eu fiz. Mas você não precisa parar, né? Isso pode ser um hobby igual a música, que tá do lado do meu estúdio aqui. E é um hobby delicioso, né? Toda sexta eu sento ali e vou produzir o que eu tenho, tesão, aquilo que eu gosto. No meu pior dia, se eu pegar a câmera pra fotografar, seja a coisa que for, já faço os meus problemas. É verdade. Tem que ter essas coisas. É uma terapia muito bom. E essa coisa do foco, eu acho que também pode ser uma transição. Eu não me vejo hoje sem café. Pode ser que daqui a 10 anos eu mude. Mas a mudança faz parte. Eu até tenho tatuado uma câmera fotografica aqui, né? Dizendo que a minha arte é meu passaporte pro mundo, porque a partir de então eu consegui viajar pra muitos lugares, conheci muitos lugares diferentes. Posso trocar hoje por uma xícara de café, talvez. E... Põe uma xícara do lado aí. Exato. Vai complementando ali. E são ciclos, né? Que a gente vai fechando e vai abrindo. E, enfim, são coisas que só a vida pode dizer. Mas a questão do empreendedor em mim tá dentro. Eu não consigo me ver fora disso mais. Se eu for fazer alguma coisa, vai ser pra mim. E hoje, depois da experiência de ter tanta gente boa do meu lado trabalhando, eu quero fazer para os outros também. Então, se no futuro eu puder compartilhar a história que eu estou construindo hoje com pessoas que vão começar a construir sua história também, ou pessoas que já estão na história deles, eu acho que vai ser o meu maior prazer. Como, talvez, um instrutor, um consultor, um mentor, seja da forma que for. Hoje eu já faço isso com os meus amigos ali, numa cerveja, numa pizza. Porque é um prazer poder ajudar e eu gosto de ver pessoas tendo sucesso através do trabalho delas, né? Porque, enfim, eu tenho vários exemplos na vida que esse é bacana, é o legal, sabe? Do mundo dos negócios. É muito bom você acordar e pensar no seu negócio. Seu motivo de acordar, seu propósito de vida. E quando eu falo negócio, na verdade, é propósito. Esse final de semana, Gervando, eu tava... E eu chorei que nem uma criancinha no sábado. Se eu continuar falando sobre isso, eu vou chorar também. Vou tentar resumir. Eu abri aquela loja do centro e tive logo uma funcionária. A gente teve uma rotatividade, até entender o que era a função de cada um ali e construir esse processo por cada função. A gente ficou bem claro que ia ter que ter um barista, um atendente, uma pessoa pra empratar, um caixa, uma pessoa pra fazer a triagem de louça suja, por exemplo. E aí eu tive uma menina lá que ela começou logo na comida. e ela fazia o empratamento dos produtos que já são prontos, fazia o preparo e servia. E depois ela começou a ter interesse pela máquina de café. E aí eu vi que aquele interesse dela poderia ser uma oportunidade dela trabalhar ali e ser a oportunidade de eu, naquele momento que fazia o café e fiquei cinco meses fazendo café como barista, fiz curso e tudo, dela operar e ser minha liberdade pra eu pensar o negócio de fora do negócio. Porque no começo eu tinha que cortar custo, tinha que fazer isso, foi muito bom, né? Lavei muita louça pra descobrir a altura ideal do Mapia pra minha estatura. Então, ela logo se destacou ali, eu deixei ela na minha função e depois de um tempo você vê, nossa, ela faz muito melhor que eu e eu achei que eu fazia bem, que não tinha ninguém pra me substituir nessa função. E aí tá mais uma dica pro empresário, não seja centralizador. Tem pessoas que vão fazer melhor que você qualquer uma das suas funções dentro da empresa, a não ser pensar... Mas você que já sabe, né? Treinar. Exato. Que aí já começa no seu nível, que já tá bom, que você acha que tá bom. E a pessoa tem a possibilidade... Como eu já dava aula de fotografia, eu tinha uma certa didática, uma calma, uma atenção pra ensinar. Então, foi bem prático pra mim pra ensiná-la. E esse final de semana foi um dia, assim, muito gostoso. que eu a vi concorrendo o Campeonato Nacional de Barista ali em São Lourenço, podendo ir pra final do Mundial lá na Polônia o ano que vem. Foi o primeiro campeonato dela. O que é um campeonato de barista? O que é isso? É onde o barista prova... De olhos fechados, assim? Tipo... Pode ser, pode ser. Mas é onde... Ele não prova o café, desculpa. É onde ele prova aos jurados que ele é técnico o suficiente, o melhor técnico em relação ao café do Brasil. Como se fosse um campeonato de vinhos, por exemplo, né? Com sorrisos. Mas de entendimento de... Entendimento de qualidades, Exato. E aí tem várias categorias, né? A categoria dela, como ela é uma pessoa muito artística, ela faz late-arte, que seria o desenho com leite na xícara de café. Basicamente que o... Que o barista tem a xícara... Eu vi isso no Japão, cara. Exato. Os orientais são os que ganham os maiores campeonatos, os melhores campeonatos, né? Do mundo. Que a gente, na verdade, tem as seletivas regionais, nacionais, e aí vai para o Mundial. É como se fosse uma Copa mesmo do café, né? Que legal. Nem sabia que... E o Brasil, que é uma potência do café, uma potência ali retraída do café, porque não tem tanto envolvimento de marketing em qualidade que o Brasil merece. Porque, sem dúvida nenhuma, é o país que mais produz café e com melhor qualidade. Não é a Colômbia, não é a Costa Rica, é o Brasil. Só que o mundo ainda não sabe. O mundo precisa saber disso. e por isso que a gente precisa desses baristas lá nos representando no Mundial. A gente mesmo divulga pouco, né, cara? Exato. Às vezes a gente quer ver o outro de fora sempre como o melhor do que a gente. O produto dos Estados Unidos é melhor, ou não sei o que da Alemanha é melhor, o outro não sei... Não, o nosso não pode ser bom porque, sei lá, porque tem aqui alguma coisa ou porque foi feito aqui. É um pensamento meio pequeno aí, vamos chamar assim. E aí, quando eu vi aquela menina ali representando a empresa que a gente fundou, sabe? Nossa, aquilo deu uma alegria. Eu estava fotografando, filmando e chorando tudo ao mesmo tempo. Porque ela estava representando não só a cidade, que eu acho que isso era o menos importante, porque eu só via Brasília, Curitiba, São Paulo, Rio Grande do Sul, só a capital sendo representada. Não tinha Taubaté, interior. E ali ela estava com o avental do Café Conceito e aquilo foi um motivo de orgulho ainda maior. Claro, claro. Depois, no palco do lado dela concorrendo um cara da Octávio Café, que para mim é uma das maiores cafeterias do Brasil, que tem o maior nome. Fica lá na Faria Lima, a loja principal. Ou seja, está entre os grandes. Eu ia naquela cafeteria para tomar café antes de conhecer café. Depois que eu conheci café eu ia ainda mais, porque eu sou apaixonado pelo negócio deles. E ver ali a minha barista do lado do barista do Octávio Café. Isso não tem. Essas coisas valem a pena. a gente ver ou um serviço nosso ganhando um congresso ou, sei lá, participando de algum evento. Mas mais que isso, eu transformei uma pessoa que não tinha muita perspectiva, já tinha trabalhado em vários lugares de fast food numa barista que foi representar não só a região, mas representar a profissão que ela encontrou e que ela hoje é apaixonada e não se vive sem num campeonato brasileiro daquilo em apenas um ano. Então, ano que vem eu tenho certeza que ela vai e provavelmente ela vai ganhar que essa é uma responsabilidade que a gente não quis colocar nela esse ano porque era pra conhecer e o ano que vem a gente vai capacitar e não só ela, ela contagiou a equipe. Então, todo mundo quer agora. Então, a gente quer levar essas pessoas pra lá. Já porque ela conseguiu, será que eu não consigo? Exato, 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 exato. E, assim, mais que tudo isso é levar o mercado do café e mostrar que o Brasil é realmente essa potência. Show de bola. Diego, pra gente ir quase que meio pra linha final aí pra gente não estender muito esse bate-papo, apesar que sempre é bom trazer pessoas super positivas e empreendedoras como você aí pra conversar. Quem sabe a gente pode combinar de você vir outras vezes pra gente falar de outros assuntos aí. se você tivesse que falar hoje assim com a sua experiência já agora como, né, desse lado do empresário pra quem já é empresário. Um dos desafios que você falou logicamente é gerir pessoas, mas o que mais você falaria pra quem já tem um negócio aí de 10, 15 anos e não tá conseguindo evoluir, não tá conseguindo crescer ou ter resultado ou tá estagnado. Qual que é a sua visão? O que você poderia falar pra esse tipo de empresário? Eu, hoje eu posso me considerar um empresário barra comerciante de um negócio que realmente depende de pessoas ali com uma rotatividade, como fotógrafo não funcionava assim, eu tinha 2, 3, 4 clientes no mês e isso fazia o meu negócio acontecer, né, não precisava de uma cadeia grande de clientes, rotatividade. Eu não sou ninguém pra falar pra alguém que tem 15 anos de um negócio o que ele deve fazer porque o negócio dele ele conhece muito mais que qualquer um. Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco nas pessoas que tem um negócio há muito tempo e achar que sabe tudo. E é aquela frase que mata, ele fala assim ou ela fala assim mas eu sempre fiz assim e deu certo porque que eu vou mudar? então tem que lembrar aquele momento no meu caso eu lembro aquele café que eu tava tomando e falei vou fazer uma cafeteria lembrar aquele momento que deu start na sua carreira aquele momento que você pensou em fazer aquele negócio qual que era o propósito e lembrar fazer essa introspecção mesmo de o que que me fez empreender nesse ramo há 15 anos atrás há 10 anos atrás há 20 anos atrás por que que eu estou aqui hoje? e se envolver com pessoas que estão começando a mesma carreira que ele seja numa feira que isso é muito legal esse final de semana eu tive contato com pessoas apaixonadas por café e eu como tô totalmente alucinado com esse mercado eu fiquei ainda mais com essas pessoas isso me motivou ainda mais vi novos horizontes novas possibilidades e se atualizar e se atualizar então assim isso são coisas que vem em conjunto mas não deixar aquela chama inicial apagar é o primeiro ponto porque daí você vai ter motivação pra fazer as coisas chatas do negócio que são várias exatamente e aí procurar referências procurar pessoas estar realmente em feiras pra você ver novidades pra você ver tendências pra você continuar trilhando o seu caminho e fazer com que aquilo perdure ainda mais pra um empresário que já tem uma empresa de 10, 11 anos ou 15 anos enfim ele merece um troféu porque é muito difícil você dar continuidade pra uma empresa desempreender porque daí você realmente é um empresário estável com 10, 15 anos de negócio enfim eu acho que é essa a dica não deixar a chama apagar e procurar realmente mentorias pessoas que vão te levar além mas isso essa resposta é a única pessoa que pode responder ao próprio empresário eu quero ir além isso tem um preço pode ser que seja o mesmo preço de quando ele estava começando porque ele vai ter que reconstruir tudo e nunca achar que sempre fiz assim vou continuar fazendo assim que vai dar certo mesmas ações vão te dar mesmos resultados e esses saltos eu falo lá na minha mentoria todo mundo acha ah não mas eu já estou num patamar que eu não consigo dar um salto sempre consegue sempre consegue não existe isso ou você vai melhorar alguma coisa que a gente chama de melhoria contínua com pequenos saltos fazendo devagar e sempre porque também as vezes o cara não tem dinheiro está descapitalizado ele não consegue ou você vai seja via aporte financeiro ou via modelo de negócio dar um salto inovativo que é o complemento da melhoria é a inovação para você conseguir alavancar o seu negócio agora se você não quer se dedicar pensar fora da caixa se envolver com quem é melhor que você ou que você quer acha que não pode aprender que está ali continuar fazendo a mesma coisa cara aí fica difícil mesmo aí você não vai conseguir que você fique lá porque você está fazendo de tudo para não dar aquele passo para o sucesso que você quer ter exatamente só que aí não adianta reclamar exatamente então o empresário tem que responder essa pergunta ele quer pagar o preço de estar além ele realmente está afim está disposto e aí você tem que sair do empresário volta para o empreendedor é uma chavinha que você liga e desliga o tempo todo esse lance de você falar são raras as pessoas que vêm aqui ou que me procuram lá para fazer mentoria que já tem um pouco dessa visão de separar o empreendedor do empresário empreendedor é aquele que pega uma ideia e faz ela acontecer e manda ver e ele vai mudando vai assumindo o risco e vai fazendo esse cara é super empreendedor ele faz algo acontecer e dá dinheiro isso não é ONG agora o empresário é um cara mais completo não necessariamente ele precisa estar num nível vamos dizer tranquilo mas é um cara que já entende do negócio de processo de pessoas de finanças ele pode até nem ser um especialista de tudo ele já tem tudo estruturado já tem uma árvore construída mas ele já tem por tempo e por conhecimento uma bagagem de rodar que eu chamo de rodar os pratinhos que são os processos da empresa fazer marketing fazer um pouco do financeiro entender vai lá e roda um pouco agora eu vou fazer marketing agora eu estou aqui relacionamento agora eu vou numa feira agora é fornecedor esse cara é um cara mais completo e unir essas duas coisas é um puta desafio porque às vezes a gente já é um puta empresário como a gente falou quem já é o cara está lá há 20 anos tocando o negócio dele conhece muita gente e tal mas ele não empreende ele não consegue sair da mesmice pode ser que esse seja exatamente o motivo dele não estar conseguindo dar um salto porque ele deixou o lado empreendedor que ele teve lá atrás para ser só empresário durante o ano exato e esse envolvimento com pessoas que estão começando no ramo dele eu acho que é muito legal porque também dá inovação porque daí talvez seja uma coisa que alguém teve a percepção no mesmo ramo que poxa isso serve para mim para mim já está muito mais estruturado para fazer é só executar porque eu já tenho toda a estrutura mesmo e para quem está começando agora o que você falaria para o cara que tem lá uma ideia vou começar aqui independente do negócio um serviço ou trabalhar com um produto ou tal para um novo empreendedor são essas pequenas coisas não faça por aventura também não só por paixão senão você vai acabar fazendo ONG e aí tem que separar muito o trabalho ou vai falir eu convido todo mundo para tomar um café na minha cafeteria dependendo da situação eu pago dependendo da situação a pessoa paga porque se eu vivo de cafezinho de 5 reais como é que eu vou sair distribuindo cafezinho para todo mundo então não tem como se for uma reunião de negócios eu pago se for um amigo ele paga mais ou menos assim o amigo tem que dar suporte para o negócio é uma sustentabilidade que acontece ali mas veja se realmente aquilo é um negócio porque tem muita gente que faz pela paixão e não é um negócio um potencial se você quer ser uma rede não faça uma coisa que só depende de você por exemplo uma coisa artística você tem que ver se você quer pagar o preço daquilo então conhecer pessoas que já estão um pouco além ou perto de onde você quer chegar ou onde você quer chegar é importante então se relacionar paga um café para essa pessoa quantas vezes eu já não a palavra é meti o louco eu entrava na rede social de alguém que eu admiro mandava inbox obviamente que eu não ia ficar ligando para as pessoas mesmo tendo contato delas encheu no saco mas já mandei o whatsapp como eu já mandei para o Junior Dursky lá do Madeiro ele me respondeu com áudio de 2 minutos que merecia até ser passado aqui porque ele me deu uma lição em 2 minutos me chamando pelo nome e no final me convidando para ir para Curitiba para tomar um café com ele lá que ele falou que não conseguiria marcar em nenhum lugar porque a agenda dele é muito dinâmica então as pessoas não vão te negar um café com certeza vai ter pessoas que vão falar ah não você está viajando enfim não quero contato mas é tenta vai conversar com alguém que já está lá né e fecha os olhos e visualiza o seu negócio lá para frente como que você quer escreve no papel deixa eu só te interromper complementando esse lance aí as pessoas me procuram muita gente me procura pelo fato de eu fazer mentoria de fazer parte de grupos de mentoria em São Paulo não sei o que não sei o que e aí todo mundo fala assim pô Giovanni às vezes você não tem tempo eu falei cara eu tenho tempo eu não tenho tempo para aquelas pessoas que querem me encher o saco ou que não vão me trazer nada ou que mesmo a pessoa quando eu vejo a autenticidade eu acho que todo empresário pensa assim né se eu vejo a autenticidade na sua ideia na sua pergunta cara eu vou parar que seja 10 minutos eu vou parar eu vou responder faz isso faz aquilo não sei o que dá uma ideia porque você está vendo que o cara nem só precisa mas está sendo autêntico o cara está querendo vir atrás de você ele investiu tempo ele te pesquisou ele procurou pô vale a pena na sua posição de consultor nada mais prazeroso que ver alguém que você teve a oportunidade de dar algumas dicas crescer através daquilo todo mundo acha não mas porque eu trabalho com isso que tudo eu vou cobrar se as pessoas soubessem o tanto de mentoria que eu faço de graça exatamente os cafés que eu vou tanto lá no seu café quanto no outro os lugares que eu vou eu comecei a minha mentoria assim né comecei a fazer mentoria de graça pra empresários que eram amigos meus e da minha esposa porque ninguém me conhecia aqui e aí deu certo porque eu falei cara como é que eu vou deixar de ser consultor viajar, viajar, viajar pra prestar mentoria no meu escritório pra aí o empresário vir até mim lógico que eu vou também nas empresas e tal mas eu não viajo com a frequência que eu viajava antes que eu só viajava seis dias da semana eu só viajava e aí mudar esse modelo de negócio as pessoas te veem com essa porque as pessoas também acostumam agora o Diogo é o cara não é mais da fotografia mais não vou chamar o cara pra fotografar o meu negócio agora o cara é o cara do café e as pessoas tem que se acostumar com o seu novo modelo de negócio isso leva um tempo mas é possível mas voltando ao que você estava falando sobre esse lance dos novos empreendedores o que você acha que é o principal desafio hoje até pela situação que o Brasil está passando porque está todo mundo numa espera gigantesca todo empresário que eu presto mentoria ou que eu converso eu vi num curso agora de marketing digital em São Paulo fui lá em São Caetano tinha lá 60 empresários na sala só pra falar de marketing digital copywriting que coisa que eu estou usando que eu estou lançando muita coisa online agora também mas todo mundo está numa espera avassaladora gigantesca tem mercados que até mais do que os outros por exemplo mercado da construção é um mercado que está todo mundo meu Deus do céu se não acontecer nada eu vou fechar sim eu não sou um grande conhecedor de como está o mercado hoje dos grandes negócios vamos dizer assim mas os pequenos eu acho que as pessoas elas travam muito quando começam a perceber a burocracia que é ter um negócio quantidade de imposto exato eu sou muito impostos leis regrinhas e afins eu sou muito positivista quanto a isso eu acho que assim se eu não quero correr atrás de tudo isso arruma alguém que faça e vamos junto é lógico não dá pra fazer tudo sozinho exato e tem coisa que é chata mesmo de burocracia de um estabelecimento comercial de alimentação enfim as pequenas burocracias de um cara que vai começar a empreender eu acho que é um fator ali que ele para e pensa duas vezes ah não vou fazer isso vai dar um trabalho danado só que daí ele é meio empreendedor porque o cara que tem um dinheiro se aposentou saiu de uma empresa alguma coisa ele quer fazer alguma coisa pra continuar trabalhando não que ele seja um empreendedor tem os casos também o cara tem gás tem grana quer fazer mas as vezes ele sempre quis fazer as vezes ele quer fazer porque está parado há muito tempo ele vê tanta dificuldade ah mas estou tranquilo aqui mesmo não vou fazer não então assim são perfis diferentes mas para o empreendedor mesmo eu acho que principalmente o financeiro a visão 360 do negócio é marketing é gestão é execução perfeita entrega do que você propõe com qualidade eu acho que ter essa visão 360 que eu a minha 350 eu vejo ainda falta uns 10% para eu realmente me sentir completo no meu negócio eu preciso ter mais visão de gestão eu vejo todos os KPIs da minha empresa pelo menos uma vez por mês que é todos as minhas os meus números da onde vem os clientes quanto que cresceu a venda da minha lojinha em relação a venda do meu café da minha comida eu realmente presto atenção nisso então é importante você ter a visão do seu negócio 360 graus é ser um empresário completo aí um empreendedor e um empresário completo não só se aventurar ir atrás de aventuras vou fazer vai ser assim vai ser legal aí você fica cego e vai dar o lance do empreendedor resumindo aí um pouco até deixar eu falar um pouco no sentido de dar dica eu até gosto que a pessoa que é meu convidado fala mas pegando um gancho eu sempre falo na minha mentoria assim despreocupe um pouco por mais que você seja empreendedor com o seu produto ou com o seu serviço isso é obrigação sua todo mundo acha é o mínimo que eu morei 10 anos lá no Brasil meio durão mas não isso é obrigação calma produzir entregar café é sua obrigação faça bem que você vai ganhar dinheiro agora que mais que precisa cara ninguém se formou empresário ninguém estudou para ser empresário você não estudou marketing você não estudou vendas você não estudou sei lá talvez você estudou administração me formei em administração fui abrir um negócio parabéns então você já sabe um pouquinho de administração mas o resto e marketing e vendas e processos e gestão de pessoas e o contábil e um monte de coisa que você está chamando empreendedor 360 você tem que aprender isso é aprendível você consegue aprender não é lógico que vai levar uma caminhada leva um tempo mas são habilidades que você tem que desenvolver e são habilidades ninguém nasce com o dom de ser empreendedor tem alguns vamos pôr uns os santos aí da vida mas eu acho que são habilidades que você desenvolve e na verdade eu não acredito em dom eu falei dom mas se eu for pegar minha primeira foto e a foto que eu faço hoje o pessoal fala você tem o dom você não viu minha primeira foto por isso que você diz melhorou muito o equipamento certo é saber o ângulo é um monte de coisa técnicas então assim aprimoramento constante principalmente no começo exatamente o que você falou desliga do que você já sabe fazer do que você faz e foca no que você não sabe que aí é o caminho do sucesso porque isso chama trabalho duro trabalhar não é vou ali fazer o pastel porque eu sou o cara do pastel e o pastel vai ser bom e quem vai divulgar o seu pastel o que adianta fazer um pastel e vender para uma pessoa só e hoje ainda mais na época que a gente vive com rede social do jeito que é a ideia que você teve hoje hoje todo mundo já teve essa ideia mas o que vai dar a credibilidade a segurança do seu negócio fazer com que ele perdure é a gestão porque ideias e pega tanto tanto restaurante japonês tanta churrascaria tanta cafeteria o que que diferencia uma da outra o que que em essência diferencia o que os caras ainda estão aí né exato então assim é a estruturação é o marketing é o conhecimento é aquilo que só você faz hoje se você perguntar o que que só o café conceito faz eu tenho que te elencar pelo menos umas sete coisas porque o meu segredo graças a Deus não está no Big Mac não está no McLunch Feliz não está no Frappuccino do Starbucks então eu o sucesso do café conceito hoje é são sete pilares ali ou até mais é porque a gente tem que prezar por cada detalhe para que o negócio continue perdurando se desenvolvendo exato Diogo obrigado pessoal esse super empreendedor aqui agora cada vez mais empresário que a gente convidou espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um bate-papo bastante descontraído enriquecedor passa muito rápido estamos aqui quase que uma hora já conversando espero que vocês tenham gostado quem não se inscreveu ainda no nosso canal se inscreva toda quinta-feira tem um papo de dono terças-feiras tem também o empreendedor que a gente tem chamado sempre tem dois lances que a gente faz trazer um empresário que já está crescendo ou mesmo começando para trazer experiências e trocar e eu tenho feito um podcast às terças-feiras que é trazer um micro mas um cara uma pessoa bem pequenininha mesmo que esteja com alguma dificuldade meio que uma mentoria de uma hora gratuita que a gente senta aqui e grava essas são as mais legais porque são pequenas chavinhas que você muda que você transforma eu estou me sabatindo aqui com várias perguntas então toda terça-feira tem esse outro podcast que a gente está gravando aqui que a gente está divulgando tanto para ajudar as pessoas quanto para gerar mais conteúdo para a gente levar para quem está nos seguindo muito obrigado pela iniciativa dou muito valor para quem quer ajudar e fomentar o mercado do empreendedorismo mesmo porque eu acho que tem muita gente em potencial que tem medo tem dificuldades e o seu trabalho está aí para isso isso daqui esse canal está está aí para isso também tentar ajudar um pouquinho ajudar as pessoas é isso aí e quem quiser conhecer o café ou os cafés o primeiro é lá repete para a gente o endereço as duas lojas são em Taubaté uma fica na Visconde do Rio Branco 652 a Rua do Bradesco muito fácil encontrar e o outro fica aqui do lado do viaduto da Avenida Itália ali próximo a Smart Fit a concessionária Toyota aqui na Independência Jardim das Nações tem o Instagram do café? qual é? arroba conceitocafé arroba conceitocafé Diogo, muito obrigado pessoal se inscreva aí também no canal ajude a gente a divulgar cada vez mais materiais aí de conteúdo para vocês um grande abraço e até a próxima tchau, tchau